Na medida que o sistema de capitanias hereditárias é considerado fracassado, o governo precisou de uma nova ação, uma ação centralizadora sobre as capitanias, o conhecido governo geral. O governo geral vem como uma tentativa de minimizar o fracasso representado pelas capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias tinham por marca um caráter descentralizador, um caráter independente entre si, independente entre elas. Todas elas deveriam prestar a sua ação ao governo central em Lisboa. Só que Portugal precisava transferir essa ação central para a própria colônia, o governo geral. O governo geral representa a centralização, a tentativa de centralização nesta administração colonial. Centralização sobre as capitanias. É o governo português estar mais de perto fiscalizando aquilo que é seu. Então, governo geral, o caráter centralizador sobre as capitanias hereditárias. Outras atribuições dadas ao governo geral. Fundar vilas, incentivar expedições exploratórias, respeitando os limites de Tordesilhas, as conhecidas entradas. As entradas eram expedições financiadas pelo próprio governo e que buscavam respeitar os limites de Tordesilhas. Uma outra função do governo geral era investir na segurança, na proteção à nossa costa, devido aos vários ataques existentes. Vale ressaltar que a França continuava as suas incursões. A França continuava a sua tentativa de posse às terras do Brasil. mesmo com o início do período colonizador, mesmo com a colonização iniciada, a França continuava as suas incursões. Podemos até exemplificar que o governador geral, Mendes Sá, vai ser o responsável pelas expedições coordenadas pelo seu sobrinho, o Estácio de Sá, para a expulsão dos franceses do Rio de Janeiro. Os franceses chegaram a fundar colônia no Rio de Janeiro, a conhecida França Antártica, 1555 a 1567. E para expulsarmos os franceses do Rio de Janeiro, os portugueses, sob a liderança de Mendes Sá, governador geral à época, e sobre a ação de seu sobrinho Estácio de Sá, que é o fundador da cidade do Rio de Janeiro, o 1º de março de 1565. Foi em meio às guerras contra os franceses. A França Antártica foi desfeita. A turma do almirante Gaspar Coligny, Nicolau Villand-Millet-Gayon e companhia, eles foram expulsos definitivamente do Brasil em 1567. Beleza? No século XVII, os franceses, eles voltam e tentam uma nova ação colonizadora, a chamada França Equinocial, em 1612 a 1615, na região do atual Maranhão. Governo geral para fiscalização do nosso território, proteção das incursões estrangeiras existentes. Beleza?